Fala aí pessoal, meu nome é Adriano e você é bem-vindo a esse vídeo, dessa vez estou aqui com Galaxy Zero 3 Core para ensinar como ativar e desativar e que está em uma rede Bluetooth no seu aparelho. Vamos lá, você vai em configurações, depois vai em conexões, Bluetooth, se estiver ativado, você vai ativar e aqui vai aparecer os dispositivos disponíveis para você conectar, porque você já apareceu no caso, e aqui os disponíveis no momento, no caso você vai até conectar com esse aqui, ToyBT, que é o fone de ouvido. Você pode conectar e aguarda, também vai aparecer o que precisa confirmar depois se você nunca estiver conectado, e é basicamente isso. Pode desativar o Bluetooth, clica ali em cima e resolver. Bem simples né gente. Então, se você gostou aí, se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se e marque-se em mim para não perder os vídeos, porque cada um de vocês estão sendo incríveis. Então, tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho